Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que Deus abençoe cada dia a vida de vocês. Vamos começar logo o nosso vídeo hoje, vou mostrar pra vocês aqui um projetinho que eu vou fazer aqui, né, num vaso. E se você não é inscrito no meu canal, convido que você vinha a se inscrever, fazer parte da minha família, ativar o sininho, dar o seu joinha aí no começo do vídeo, vou deixar meu Instagram passando aí embaixo, gente, como sempre. Se vocês puderem comentar e compartilhar o meu vídeo pra me ajudar, vou ficar muito grata, viu meninas? Vou abaixar aqui a câmera e mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje. Ó meninas, eu tenho esse... Esse cor de roda, ó, de carro. É a janta, parece que chama. Então eu tenho isso aqui, meninas, eu vou lixar, já comecei dando uma lixada, ó, né, pra adiantar pra vocês. E eu vou fazer um vaso com ele. Porque eu quero colocar nele essa plantinha, gente, ó. Tá muito apertadinho aqui, ó. Quero colocar essa catuabeira roxa. Catuabeira roxa. Ó, eu vou dar uma lixada. Pouquinho aqui, que eu vou pintar aqui, as bordas só. Não vou pintar dentro, né? E vou pintar só aqui por fora, não vou pintar também no fundo. Então eu vou dar, tirar só um bocado desse ferrugem, que tava na chuva, né? Agora, meninas, eu vou passar o paninho limpando e mostrar pra vocês pintando. E vou pintar aqui, se eu tômême. Eu vi, meu vida é o mais baixo, toco. Sentí dolor em peito, que não me solto. He temblado tanto que hasta mi alma lo sintió Me he destruído más de lo que piensas, pero Aquí estoy, sigo de pie, confía en mí cuando te digo Si te rompes, cada pedazo que es, Él lo cayó, Él lo recogió Y entonces, serás más fuerte que la vez anterior Porque restauró todo lo que se rompe Nada es en vano, siempre hay un plan En ti hay un propósito que quizás no lo entenderás Espera uns minutinhos, né, para ele secar Aqui está melado que eu melei antes Lá veio e saiu Aí agora, ficou assim, né, bonitinho aí, ó, para vocês, ó Para Deus que esteja ajudando para vocês verem, meninas Aí agora o que eu vou fazer para tampar os buracos Eu vou usar isso, ó, a fibra do coco, ó Fui lá tirar, no pé Ó Vou colocar a redor todinho, tapando os buracos E esse buraco aqui do meio Vou deixar só esses quatro buraquinhos, que é dos parafusos Vou tapar esse também Vou colocar isso, ó Casca do coco Tirei, meninas, a casca Achei que ficou muito grosso Vou colocar isso Ó, meninas Fei de tudo, ó, para não Tá vendo, ó Agora eu vou tirar elas daqui Vou dividir essa, né Para a torceira, ó Ó a raiz dela, gente, como estava, ó Ó Eu acho que é a fibra do coco que eu tinha colocado Acho que era a fibra do coco, gente Desculpa, eu pensei que era as raiz dela Mas não é a fibra do coco, não fica? Aí, ó Agora eu vou dividir, né A terra tá boa Vou aproveitar Vocês viram que eu botei aqui Ela tava molhada, né, meninas? Ó, tem bastante brotinho, ó Só porque o vaso não tava mais cabendo mesmo, né Eu vou dividir elas aqui, meninas Aí eu mostro pra vocês plantando, tá? Ó, gente Vocês me desculpem Que é a trapoarab... Trapoabeira roxa Não é catuabeira, não É trapoabeira Toda vida eu confundo o nome, gente Olha, gente, como elas estão, meninas As raizinhas dela Olha, linda Né Muito desenvolvidinha, ó Agora isso é muito fácil fazer A proporção dela, né O... Quebra aqui, ó Ou pega com a raizinha Ou quebra O... Uma galinha dela E só colocar dentro, gente Ela vai ficar linda Maravilhosa Aí, gente Eu peguei a terra dela, ó Que tinha, ó Que tava mais seca, ó Né O substrato E coloquei em cima aqui Porque a outra tava muito molhada, né Aí eu vou fazendo isso, meninas, ó Só tirando Igual eu já mostrei pra vocês Como é que eu planto Eu gosto de botar a mão na terra mesmo, gente Viu? Tem gente que não gosta, tem medo, né Das... Tem medo das minhocas Eu não tenho medo, gente Eu tenho nojo Mas medo eu não tenho, não Tenho nojinho delas Mas... É bom pra planta, né Eu vou colocando ela assim, ó Eita E quebrei uma galinha Vou colocando ela assim, ó Meninas, ó Eu vou cavando Né Essa tá bastante bonita, ó A galinha dela Ó Eu vou apertando Né Já falei pra vocês Tem que dar uma apertadinha Perto dela É assim eu vou fazer, meninas Tirar bastante terra Porque elas estão Bastante desenvolvidas Colocar essas maiores Né Ó Se achar que tá muito grande Não quiser deixar ela pendente Vocês podem quebrar a galinha e enfiar Eu vou deixar ela assim mesmo Porque eu quero que ela fique pendente Vou colocar ela em cima de um De um negócio E depois eu vou mostrar pra vocês, menina Um pé de arranjo Você vai tirando terrinha Se você não quiser botar toda a terra logo Vocês não botam não Vocês vão aqui enfiando, ó Se tiver muito grande Você pode tirar uma perada As raiz dela, ó Mas como tá ficando, ó Pra vocês Fica melhor de vocês ver Ó Vou tirando a terra Colocando do ladinho Colocando elas, ó E vou apertando Ela é muito frágil, gente Tá bem? As folhinhas Se você pegar nas folhinhas dela Elas quebram Quero que fazem um vaso bem cheio Vou cavando Vou colocando, meninas, ó Já apertando Tem bastante mudinha aqui ainda Ó, meninas Vou terminar de plantar Depois Vocês não ligam não, gente Arbam, viu? Vou terminar de plantar E mostro plantadinho já pra vocês, tá? Pra não ficar muito comprido o vídeo Que eu vou gravar lá dentro de casa Pra vocês também Já plantei toda E olha essa mudinha, gente, ó Como ela é facinha Você enfia dentro da terra Olha a raiz dela Olha o tamanho da raiz dela, ó, gente Bem miudinha E olha o tamanho Meninas Voltei aqui pra mostrar o resultado, né? Pra vocês, gente Tá um pouquinho de poeira Porque a gente tá Né? Eu na goela ainda Mas eu tenho duas coisas Pra falar pra vocês Sobre a Trapo a abelha roxa As folhinhas dela, gente É muito frágil Você não pode ficar pegando Ela quebra, né? E outra coisa Ela tem um espelhinho Ela tem esse espelhinho nela, ó Vocês não podem Nunca pegar um pano Pra limpar ela Vê que ela tá sujinha, ó Que ela tomou chuva, né? Ela fica com as Os pinhinhos das águas Então você jamais Pode pegar um pano Pra limpar as folhinhas dela Como a gente faz com as outras, né? Passar qualquer coisa Porque ela morre, gente Ela não gosta Você tem que limpar ela Jogando água mesmo Então, ó Ficou assim, menina Coloquei em cima Nesse pezinho, né? Esse pezinho de Lá da minha sala De janta Ou da minha sala De sofá Ela fica lá Essa mesinha Eu coloquei só pra vocês verem Depois eu vou colocar Um pé de arranjo Que eu tenho lá dentro Branco Em cima aqui Vou colocar Vou ver se fica bom Se fica bom Eu mostro pra vocês, né? Já tô mostrando como foi O resultado ficou Eu deixei essas pendentes, ó Ó É essa, ó Vou botar ela encaixadinha Já vai ficar nas folhinhas amarelas, gente, ó Vocês vão só tirando aqui, ó E joga fora Porque ela passou bastante dia, né? Com... Ela sem água, gente Porque eu queria fazer o replante, né? E nunca dava certo Pra me botar ali no vídeo pra vocês Mas hoje, graças a Deus, deu certo Ó, menina Ficou assim Espero que vocês tenham gostado, ó Tenha servido de inspiração aí pra vocês fazerem na cara de vocês, né? Reciclar o que vocês têm, né? Ó, ficou lindo, gente Eu vim aqui mostrar pra vocês Meu cedro bronze É um berçário que eu fiz, gente Eu tinha uma mudinha que não ia pra frente Eu mostrei aí já no... Aqui no canal pra vocês E eu fiz as... As estaquias das folhinhas, ó Né? E coloquei elas aqui, gente Olha Nasceu Não nasceu todas as folhinhas que eu coloquei, né? Tinha colocado em seis folhinhas Só nasceu essas, ó Quatro folhinhas Aí aqui, meninas, ó Tá um zoom pra vocês verem, ó Ó, nasceu aqui, ó Até caiu já aqui, ó Uma folhinha aqui, ó Dela, ó Vou deixar aí Pode ser que ela nasça também Né? Aí nasceu essa, ó Essa nasceu ao contrário A folhinha ao contrário E essa nasceu também, ó Olha, nasceu também Gente, eu botei o zoom Porque elas são muito pequenininhas Pra vocês verem Mas olha que belezinha, gente Quando você coloca ela no substrato logo Você não pode ficar aguando Tem que deixar ela úmida E pronto Deixa ela só encostada Sem estar úmida demais Aí eu coloquei o substrato aqui E coloquei areia Aí só encostei ela na terra, ó Faz só uma coisinha aqui, ó Uma fundinha e coloca ela, ó Eu acho que ela levou uns Uns dez dias Seis pra dez dias Não tô bem lembrada, ó O tanto de tempo Mas, ó, já nasceu, ó As mudinhas, ó Ó, colocando bem de pertinho, gente Sem estar no zoom mais, ó Aqui tá as folhinhas Olha que linda Gente Que belezura Nasceu essas quatro, ó Quando ela estiver bem grandinha Pronto pra plantar Eu vou mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado, gente Ela pega por estaquia de... A estaquinha, né E por a estaquia de folhas, ó Você tira a folhinha E coloca só sobre o substrato, ó Não pode enterrar, não Aí ela vai nascendo, as raizinhas Tinha nascido outra Mas ela morreu Ficou só uma folhinha aqui, ó Deixa eu botar o zoom pra vocês, minha Ó A folhinha bem aí, ó Caiu De uma dessas daqui, ó Se você pegar, né, gente Sabe, né Elas são muito frágil Cai as folhinhas tudinho Ela é igual o... O burrito, né O rabo de burrito Elas... Pra você pegar, elas quebram Quebram não, elas caem, né Espero que vocês tenham gostado, meninas Eu acredito em você Tocque meu weary heart Boken e bruised Every part, you're made brand new Oh Even when fear tries to dim a light Oh I won't walk by sight Cause I could feel it rising on the inside A fire burning wild and bringing me to type My God, you're so much more than just a feeling You are my healing You're my healing You're my healing Sous-titrage Société Radio-Canada E aí E aí E aí E aí You're healing, healing me You're healing, you're healing You are my 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 healing Amém. 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 Meninas, vim mostrar aqui pra vocês como foi que ficou no chão, ó. Limpíssimo. Passei, limpa alumínio com detergente. Fiz uma limpeza mais profunda, né? Peguei aí com a vassoura, vocês viram, né? Limpei aqui as cadeiras, ó. Ficou assim, meninas, ó. Que meu esposo tava deitado na rede, ó. Negócio de deitar aqui. Aí ficou assim, meninas, ó. Aí aqui a outra sala também já está arrumadinha, ó. Aqui, ó. Coloquei o tapete novamente. Ó. Aqui tá minha clorofito. Ó, já tá bem bastante bonitinha, ó. Ali a galinha, ó. Aqui, ó. Galinha que tá pra colocar florzinhas. Aí tem essa daqui, gente, que eu não sei o nome. Quem é super, pode colocar aí pra mim no comentário, meninas. Ficou assim, meninas. A limpeza. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, meus amores. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto